O que é o prefeito? É o maior carnaval fora de época do Brasil E isso já se incorporou ao nosso calendário turístico São mais de 200 mil pessoas que vêm de fora De todos os recantos desse país E a prefeitura se entrega desse grande carnaval Desse carnatal, porque é o carnaval, o maior deles, fora de época do Brasil E nós, como fuleão, eu, você e toda essa comunidade Brincando, desfundando e tornando isso a maior alegria deste ano na nossa cidade E zelou no juventude o que é principalmente Exatamente, eu hoje saí no carnatal Mas são sete blocos e faço questão de participar em cada um deles Mostrando que é possível dar um pouco da nossa folia, da nossa animação Integrando a harmonia e mostrando para todas as pessoas Que nos visitam principalmente Que é possível fazer um grande carnaval fora de época E aí 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 O que é isso?